Um pouquinho mais forte, vai, um pouquinho mais forte. Ai, tá saindo um slime. Puxa de um lado. Ah não, Lucas, a mãe falou que não é pra apertar, pra puxar. Vai, mais um. Errou! Aí, agora puxa de um lado, puxa do outro. Assim, ó. Abre. Não, não assim, ó. Com o dedinho aqui, ó. Um dedinho aqui e o outro aqui, vai. Isso. Agora, não aperta com força, senão vai quebrar toda a casca. Puxa assim, ó. Lucas, assim, ó. Pega a casca, senão a jovelha vai ter. Você tem que abrir, ó. Tá assim, fechado? Você tem que puxar assim, ó. Não sei direito. Não, você também. Você também daí. Coloca os ovos aqui, com cuidado. Com cuidado? Com cuidado? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isabela. Vai. Agora o milho. Tudo? Tudo. Amém, que alegria. Outro milho. Consegue? Eu sei, eu sei, eu sei. Tá bom, tá bom, Lucas. Tá bom? Ah! Nossa! Ah! Oi, Isabela. Foi 1 e 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 45. Vamos lá. Então, Bel, onde você vai com esse negócio aí, né, de andar? Não pode riscar. Eita. Leite condensado, agora... Misturar. Esse daqui, um pouquinho. Açúcar. É. Quantos? Açúcar de coco. É o coco ralado. Vai. Tudo? Tudo. Vou dar uma batidinha assim pra ir tudo. Aí, agora, pega uma colher de manteiga, põe aí. De manteiga? Hum. Pum. Parece sorvete de baunilha. Mas tá bom esse bolo, hein? Acho que você vai amar. Coloquei uma. Ok. Manteiga. Opa. Coloquei. Já caiu aí dentro? Caiu. Caiu. Agora. Não tem nada. Agora. Agora. Ah, não. Por último, depois nós vamos colocar o fermento primeiro. Esse? Você já vai lá? Por último, é esse? Ah, eu queria. Calou depois. Depois de me mostrar, é mim. Porque nós é a menor misturada. Oh, my goodness. Tirem. 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 Ah, tirou bem no meu roupa. Pega. Dá uma mexidinha agora de leve. É disso. Quem que vai misturar? Eu? Leve porque é o fermento que colocou só assim. Ah, tá. Só pra ele sumir. Eu fiz rápido. É assim? É assim, mãe. Oi? É assim? Pode ser assim. Isabela, o que você tá fazendo, Isabela? Ah, tá tirando o... Opa, sai aqui. Pode ser meu peito. Pega. Sai daí, Isabela. Dá de ovo? Você tá fazendo dá de ovo? Sim. Pode ser assim. Ah, Isabela, você ligou o computador? Então, Isabela. Ai, meu pé. Tá bom, né? Tá bom. Tchau. Tá bom. Tchau. Vamos lá. E agora ainda eu tô misturando sem negócio. Ainda eu tô misturando sem negócio por enquanto. Olha aqui, ó. Isabela, você quer cair no banquinho. Isabela Maria. Hoje eu gravo muito, né? Ah, vai ganhar isso. Mais, mais, mais. Acertei. Outra parte vai lavar. Com água ou não? Vai. Outra parte. Do milho. Estou deixando só. Minha bala ficou pronta, ó. Agora vai ter que pôr no forno pra assar, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.